Life Agudes, a princesinha Eu me entreguei O meu amor doeu Muntei até o fim Você me olhou Disse que era amor Eu acreditei Por nós dois no meio Agora vou me arrepender Falei de amor sem conhecer Você se fez de bobo Disse só um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora te digo que acabou Eu não sou teu amor Agora vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você se fez de bobo Você se fez de bobo Disse só um homem novo E por nós dois eu vou lutar E por nós dois eu vou lutar Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora te digo que acabou Eu não sou teu amor Eu não sou teu amor Já foi a maior alegria do meu coração Depois virou minha maior decepção Deveia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem falta Será que tá difícil de entender Que o online tem resposta É resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem falta Será que tá difícil de entender Que o online tem resposta É resposta Cheguei a confusão Você só gosta de que não se conta Cheguei a confusão Você só gosta de que não se conta Já foi a maior alegria do meu coração Depois virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem falta Será que tá difícil de entender Que o online tem resposta É resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem falta Será que tá difícil de entender Que o online tem resposta É resposta Cheguei a confusão Você só gosta de que não se conta Cheguei a confusão Você só gosta de que não se conta Ai bebê Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia De quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua dando falta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua dando falta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Lá em Parcante É estouro, bebê Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua dando falta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Da minha língua dando falta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo A princesinha Que perfeição é Entrando ali naquela porta Meu coração saiu do plumo Eu fiquei toda sem rumo Sem saber como me comportar Daí mexi no meu cabelo Ajeitei o meu batom Eu fui no espelho da conferida Aquele perfeitinho ali Pode ser como era antes Pode ser o grande amor Pode ser o grande amor da minha vida Se não for vai ser É só você me escolher Porque eu já te escolhi Bebê Eu já te escolhi Bebê Se não for vai ser É só você me escolher Porque eu já te escolhi Bebê Eu já te escolhi Bebê Que perfeição é Entrando ali naquela porta Meu coração saiu do plumo Eu fiquei toda sem rumo Sem saber como me comportar Daí mexi no meu cabelo Ajeitei o meu batom Fui no espelho da conferida Aquele perfeitinho ali Pode ser o grande amor da minha vida E não for vai ser É só você me escolher Porque eu já te escolhi Bebê Eu já te escolhi Bebê Se não for vai ser É só você me escolher Porque eu já te escolhi Bebê Eu já te escolhi Bebê Se não for vai ser É só você me escolher Porque eu já te escolhi Bebê Eu já te escolhi Bebê Se não for vai ser É só você me escolher Porque eu já te escolhi Bebê Eu já te escolhi Bebê Eu já te escolhi Bebê Lá em Facundes A princesinha Prepara o fígado Que o coração já morreu E ser oi facolho, bebê Você ser bonita, tudo bem Mas você ser bonita e beijar bem Me faz querer acrescentar você em meus panos Vontade de sair gastando meu te amo com você Será que você pode? Será que você vai querer? Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném, e te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném, e te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném, e te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném, e te malia Você ser bonita tudo bem Mas você ser bonita e beijar bem Faz querer acrescentar você em meus planos Vontade de sair gastando meu te amo com você Será que você pode? Será que você vai querer? Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném, e te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném, e te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném, e te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném, e te malia A CIDADE NO BRASIL